Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira e esse é mais um vídeo aqui do canal e no melhor estilo, nasce um estrela? Hoje a gente vai aqui tentar entender como em um intervalo relativamente curto de tempo Zendaya passou de uma ex-Disney para um dos nomes mais relevantes da sua geração Ela é atriz, ela é cantora, ela é produtora, ela é dançarina, ela é fashion designer ela é quase uma unanimidade entre o público e no Twitter não precisa assim nem de 5 minutos rolando a timeline para você dar de cara ali com algum post enaltecendo ela E só para constar, recentemente ela se tornou também a artista mais jovem e a segunda mulher negra venceu o prêmio de melhor atriz em série no Emmy que agora em 2020 celebrou a sua edição de número 77 Seu primeiro trabalho ao lado de uma outra grande celebridade foi como dançarina de apoio para Selena Gomez mas não demorou muito para que ela encontrasse o seu caminho e oportunidades para brilhar por conta própria Semanas atrás a gente fez por aqui um vídeo sobre a Bella Thorne e como por lá teve pelo menos uns 500 comentários pedindo para fazer um sobre a evolução dela agora chegou a hora e foi até bom a gente esperar um pouquinho porque agora a gente tem um ciclo completo para contar Jay's Act I List Eu acho que esse pode até ser o título do vídeo Mas antes da gente começar o que é que a gente faz? Já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois e ajudar para que mais pessoas vejam esse vídeo e conheçam a história dela Se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito para dar aquela focinha e não perder o que está vindo por aí e vamos lá Filha de um casal de professores Zendaya tem ascendência nigeriana por parte de pai e alemã por parte de mãe e foi no dia 1º de setembro de 1996 em Auckland, na Califórnia que ela chegou ao mundo para completar sua família sendo ali a caçula entre os seus outros cinco irmãos Registrada como Zendaya Marie Stormy Coleman um dos motivos para o seu nome ser assim de certa forma tão único e nem precisar de sobrenome quando ela vai se apresentar é que ele vem de origem africana significando agradecer na língua shona que é falado em alguns países como Zâmbia e Moçambique Apesar de ser uma criança muito tímida e de até ter passado por alguns problemas na época da escola principalmente na época do ensino infantil por não conseguir socializar muito bem com as outras crianças desde pequenas Zendaya já mostrava ali bastante interesse pelas áreas das artes e até chegou a frequentar a escola shakesperiana de teatro da Califórnia Califórnia que era onde a sua mãe trabalhava Os primeiros trabalhos dela na mídia foi como modelo mirim para diversas marcas e comerciais de TV incluindo um para uma loja de departamentos na qual ela fez figuração como dançarina de apoio para Selena Gomez que naquela época já havia explodido no Disney Channel mas a primeira vez que ela teve a oportunidade de soltar a voz foi quando ela gravou um cover de Hot and Cold da Katy Perry como parte do elenco da franquia Kids Bob não sei se vocês lembram mas até um tempo atrás sempre tinha esses covers que esse grupo de crianças faziam que sempre viralizava aqui no YouTube e lá nos Estados Unidos era um enorme sucesso de verdade eles vendiam milhares e milhares de álbuns mas como a rotatividade do pessoal era sempre muito rápida levou mais um pouquinho para que ela tivesse ali o seu primeiro grande momento Ao lado de Bella Thorne, em novembro de 2009 Zendaya foi escolhida pelo Disney Channel para ser uma das protagonistas de Shake It Up que aqui no Brasil estreou como no ritmo e cara, logo assim no início o programa já estreou ali como um grande sucesso do canal Como a série era bastante focada em números de canto e dança foi ali a oportunidade perfeita para Zendaya não só dar o pontapé inicial na carreira que ela veio construindo desde então mas como em um único projeto consegui mostrar e explorar todas as habilidades artísticas que ela tinha seja em atuação, canto ou dança Ao todo de Shake It Up teve três temporadas que foram ao ar entre 2010 e 2013 e durante esse período ela também foi fazendo ali outras pequenas pontas na Disney como participações em outros programas e filmes para TV mas uma boa amostra de que, diferente de tantos outros, principalmente nesses últimos anos de que Zendaya certamente não ia ficar ali marcada apenas pela sua primeira passagem na Disney veio quando, logo após o fim de Shake It Up, ela foi convidada para participar da 16ª temporada do hit show da TV americana Dance with the Stars quando na época ela tinha ainda apenas 16 anos Foi ali a chance dela de se apresentar para um público mais adulto e para uma audiência que talvez ainda não conhecesse ela por conta da série e considerando que na época o programa tinha ali uma média de 15 milhões de espectadores por noite e que ela acabou se tornando ali a grande favorita do público já estava ali tudo encaminhado para o seu próximo projeto Após assinar com a Hollywood Records ainda em 2012 em julho de 2013 Zendaya lançou o seu primeiro singer em carreira solo, vamos dizer assim ou pelo menos o primeiro ali que tinha apenas o nome dela sem nenhuma ligação com algum outro projeto da Disney e eu lembro que a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi o clipe de replay pela primeira vez foi gente, ela é uma mini Sierra tipo, até a estética que ela usou para o clipe de replay me lembrou um pouco a que a Sierra tinha em Gap in Good, sabe? a música até que fez um barulho moderado nos Estados Unidos como o pop daquele pessoal ligado a Disney já não estava mais fazendo tanto sucesso assim como na época da Mali, Selene, Demi um top 40 na Billboard e mais de um milhão de cópias vendidas até que foi muito bem e com isso em setembro do mesmo ano tivemos aí o lançamento do seu primeiro e auto-intitulado álbum de estúdio trazendo elementos como pop, R&B e dubstep ainda que em 2016 ela até tenha ensaiado ali o lançamento de um segundo álbum com o single Something New duas coisas que fizeram a Zendaya dar um passo para trás na carreira dela como cantora foi primeiro, o fato de atores poder ter uma vida pessoal menos exposta que a de cantores se a gente for parar para ver, a mídia realmente costuma ficar mais em cima do pessoal da música do que cinema e televisão e segundo, a forma como os bastidores da indústria fonográfica suga qualquer um que esteja nesse meio às vezes a pessoa só quer lançar uma música mas tem aí todo um lobby de gravadoras, empresários e uma infinidade de outras coisas que a gente sabe que um artista passa até colocar um single que seja no mercado isso não necessariamente significa que ela nunca mais vai lançar algo mas eu não recomendaria esperar nada para muito em breve mas bom, após o lançamento do seu primeiro álbum e antes dos seus primeiros grandes passos no cinema a pintar foi durante esse período entre 2015 e 2016 que o seu posicionamento, personalidade e visão de mundo da Zendaya foi aí conquistando mais e mais pessoas ainda que nem sempre por conta de situações tão positivas assim em sua aparição no Oscar de 2015, por exemplo Zendaya precisou se defender de comentários de cunho racista que a apresentadora Juliana Hansik fez sobre ela ao afirmar que para um evento tão importante como aquele ela deveria ter pelo menos lavado o cabelo pois só olhando já dava para sentir o cheiro daquela plantinha verde e isso tomou uma grande proporção na época até mesmo alguns colegas de bancada da Juliana como a Kelly Osborne falou que ia deixar o Fashion Police caso ela não se desculpasse o que ela acabou fazendo mas não sem antes receber uma resposta da própria Zendaya em um post no Instagram ela disse existe uma linha tênue entre o que é engraçado e desrespeitoso já existem duras críticas ao cabelo afrodescendente na sociedade sem a ajuda de pessoas ignorantes que escolhem julgar como devemos usar nosso cabelo pra mim, dreads são símbolo de força e beleza quase como a juba de um leão é nosso dever encontrar esses problemas nos outros e em nós mesmos e destruí-los antes deles se tornarem ofensivos eu tenho tantas pessoas que se inspiram em mim que eu não pude ter medo e esperar ou representar apenas a mim mesmo eu tive que fazer isso por todos nós com apenas 18 anos ainda essa foi a primeira vez que ela precisou usar a voz dela não só pra se defender mas pra colocar discussões como essa em pauta no entanto, a partir daí esse lado mais ativista dela foi se tornando cada vez mais presente seja num discurso de agradecimento ao receber um prêmio no Team Choice Awards que seja ou até mesmo na hora de fechar novos contratos em 2016 Zendaya foi novamente convidada pra estrelar uma nova série na Disney mas aquela altura, tal convite só faria sentido pra ela se ela pudesse pegar aquela atração pra algo que significasse pelo menos alguma coisa pra ela entre as condições que Zendaya fez pra protagonizar a Gente KC estavam que ela fosse uma das produtoras do programa pra que ela pudesse ter ali uma voz mais ativa sobre como as histórias seriam contadas que não fosse uma atração como quase todas as outras do canal com foco em música até pra abrir ali mais possibilidades no imaginário do público-alvo e terceiro, que o elenco principal fosse majoritariamente de atores negros era isso, eles procurassem outra pessoa pra estrelar a série e a Disney acatou tudo o que ela pediu assim como Check It Up, a Gente KC também teve três temporadas mas no ano em que a terceira começou a ser exibida a Zendaya já tava tão lá na frente que um programinha na Disney já era pequeno demais pra estrela que ela tava se tornando se a gente fosse pontuar assim um ano que foi a virada de chave na carreira dela esse ano provavelmente seria 2017 porque, meu, de uma vez só ela tava em todo lugar apesar do seu look de 2019 ser, talvez, o mais comentado até hoje em 2017 ela já era um dos nomes mais aguardados ali no tradicional tapete vermelho do Matt Gala o fashion icon que diz, né? quando Bruno Mars lançou o clipe de Versace on the Floor quem vocês acham que ele convidou pra ser o grande foco do vídeo? e claro, né? Sua grande estreia nos cinemas com apenas não um, mas dois dos maiores filmes do ano se a gente for parar pra ver, até que ela demorou bastante pra fazer algo nos cinemas, né? ainda pequeno que fosse e olha que eu acho que não foi por falta de convite mas quando ela resolveu dar esse passo na carreira dela em maio ela estrelou ao lado do Tom Holland o filme do Homem Aranha, De Volta ao Lá e em dezembro, super aclamado tanto pelo público quanto pela crítica, o rei do show se a vida é feita de escolhas Zendaya foi ali na mosca na virada de 2017 pra 2018 em o rei do show a gente até teve ali um pequeno gostinho do talento dela como cantora novamente mas mantendo seu foco na atuação seu projeto mais desafiador até então tava prestes a chegar dando aí um salto gigante entre um projeto e outro após o último episódio de A Gente, Casey e Awa no Disney Channel no começo de 2018 um ano depois Zendaya já tava novamente de volta à TV só que agora na HBO com a personagem Bruce Bannett na série Euphoria evitando spoilers pra quem nunca assistiu a série é assinada pelo diretor Sam Levinson e gira ali em torno da personagem da Zendaya que é uma adolescente com alguns vícios e que após passar um período em uma clínica de reabilitação por conta de uma overdose tá ali tentando voltar pra escola e seguir uma vida limpa só que o único problema é que a vontade dela de se reabilitar não é lá das maiores pra quem nunca viu Euphoria, basicamente tenta aí pensar nos temas principais que quase toda produção pra adolescente tem amizade, festas, bullying, descoberta da sexualidade amor, decepção e tals de Bling Ring à Nova Cinderela todos esses elementos estão quase sempre ali presentes em qualquer produção voltada ao público jovem mas é o olhar, a forma como esses temas são abordados a produção, a edição, a fotografia e até mesmo a estética que fez com que logo de cara essa primeira produção teen produzida pela HBO já fosse aí um hit tudo bem que entre um projeto e outro a gente já tinha percebido que os skills e o brilho da atuação da Zendaya não se limitavam apenas aos papéis do público-alvo da faixa etária do Disney Channel mas foi com a Euphoria que ela conseguiu mostrar algo que nenhum outro papel ainda havia possibilitado desbancando a concorrência acirradíssima onde a gente tinha nomes como a vencedora do Oscar, Lívia Coleman Jennifer Aniston, Laura Lane, Judy Korna e Sandra Oh como a gente adiantou lá no início nessa última edição do Ames and Day venceu o prêmio de melhor atriz em série de drama o que é basicamente aí o equivalente a melhor atriz de TV dentro da dinâmica da premiação em seu discurso de agradecimento ela não se limitou apenas à equipe por trás do programa e como já é quase uma assinatura dela teve ali um pedacinho dedicado diretamente ao público principal que acompanha e se inspira nela Zendê é talentosa em qualquer segmento artístico que ela se propõe a atuar ela canta, ela dança, ela atua, ela dubla ela é naturalmente engraçada, cool girl, politizada e ainda usa com orgulho sua voz para as causas que ela acredita por exemplo, durante a Birocon de Nova York um evento de modo e beleza onde ela foi convidada para dar uma palestra sobre padrões de beleza e representatividade ela soltou alguns fatos que muita gente talvez nem imaginasse que alguém na posição dela tivesse essa visão abrindo aspas, ela revelou nas reuniões de Hollywood muitas pessoas me enxergam como a versão aceitável de uma garota negra e isso precisa mudar eu me sinto responsável de ser a voz para que todos os tons lindíssimos do meu povo também tenham oportunidades infelizmente eu tenho um pequeno privilégio comparado às minhas irmãs e irmãos que são retintos nós somos muito vastos e bonitos para que eu seja a única representação de todos ao longo dos anos a gente viu que quase todo mundo que veio da Disney ou que começou como ídolo teen precisou ali de uma fase de transição para deixar esse estigma do início da carreira para trás aquele famoso agora eu quero ser levado a sério e olhando onde todo mundo está hoje realmente a maioria conseguiu algo de diferente que rola com a Zendaya é que parece que ela nunca precisou dessa aprovação parece que ali quando ela já tinha 16 anos todo mundo já sabia que ela ia ser uma grande estrela que ela não ia parar por ali e que chegar onde ela está hoje era meio que só uma questão de tempo se existe algum motivo plausível para alguém não gostar da Zendaya eu vou precisar que vocês falem aí nos comentários porque eu mesmo não consegui pensar em nenhum bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se sim, deixa o like se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha beleza? por hoje é isso e vamos nessa tchau 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 tchau